Está dando para ouvir, gente? Direito? Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindas ao segundo seminário interno do IESP, organizado pelo Corpo de Centro do IESP. Iniciando hoje com a nossa mesa de abertura, que foi nomeada por Desafios da Democracia Brasileira. E, bem, fui incumbida com a tarefa de mediar essa mesa hoje, ver se consegue aliviar um pouco o caminhão que passou em cima de mim depois do resultado de toda a perversão. E, sem muitas delongas, vou passar para os palestrantes, para os professores convidados a conversarem com a gente hoje. E o ideal é que seja entre 20 e 30 minutos, para dar tempo de... acho que agora ficou muito alto, né? Para dar tempo de a gente conseguir escutar vocês, mas dialogar um pouco também nessa segunda-feira. Então, pode começar pelo Breno? E aí eu aviso, faltando 10 e 5 minutos? Pode ser? Tá, quando tiver em 20 eu te aviso. Tá, vou usar isso. Obrigado. Alô, boa noite. Bom, boa noite a todas, a todos. Queria agradecer à Thalita e a todos os estudantes, à comissão organizadora do Seminário Vicente pelo convite. Parabenizar, ao mesmo tempo, pela iniciativa. Espero que seja um seminário super frutífero, como foi o do ano anterior, e que converta-se em uma tradição anual do IESP. Eu acho que é uma iniciativa muito interessante, uma possibilidade de troca dos trabalhos que estão sendo feitos na casa, e nem sempre discutem entre os dias, embora possam ter pontos em comum. E, ao mesmo tempo, uma oportunidade de discutir temas mais abrangentes também, da conjuntura, o qual é extremamente importante, me parece, no momento que estamos vivendo. Então, na verdade, tendo em vista que o tema da mesa é desafio da democracia brasileira, eu tentei preparar uma tentativa, vamos dizer assim, de leitura da conjuntura política, que, por um lado, em primeiro lugar, faça um panorama sobre a conjuntura, tentando olhar para os cenários, disputas, atores, relações, um pouco, conjuntura entendida no sentido forte, não conjuntura entendida como acontecimentos imediatos, não como conjuntura entendida como curto prazo, não como conjuntura entendida como mero sinônimo de política institucional. A conjuntura política no sentido forte, que é o que se fazia no direito do Brumário, que é o que se fazia em muitos, eu acho, peço e tentativa de pensar o momento presente para além do curto prazo, para além do que estamos vivendo. Eu acho que essa é algo fundamental para não ficarmos presos, também é refém de alguns cenários imediatistas. E, depois de fazer essa leitura mais geral, uma leitura, talvez, social da conjuntura política, posso dizer assim, vou tentar pensar alguns desdobramentos disso em termos de desafios, de questões abertas, que me parecem importantes em termos políticos, para pensar o cenário atual da democracia brasileira, que é o tema da mesa, então, de hoje. Então, eu queria começar dizendo que, embora existam, obviamente, muitas especificidades nacionais, eu acho que o que estamos vivendo hoje no Brasil deve ser entendido como parte integrante, constitutiva, de uma onda mais ampla de desestabilização política que tem sacudindo a América Latina nos últimos anos. Nós tivemos três tentativas, ao menos, fortes, fracassadas, de golpe de Estado. A primeira delas, em 2002, na Venezuela, contra o Chávez, que chegou a ter um êxito rápido, mas conseguiu ser revertido. Em 2008, contra o Evo, na Bolívia. E, em 2010, vocês devem lembrar as cenas do Rafael Correa, no Equador, preso no seu próprio palácio, numa tentativa de golpe, que também não se consumou. Mas, ao mesmo tempo, tivemos outras três desenlaços muito mais tristes. Golpes que prosperaram, golpes que, dentro dessa contra-ofensiva, dessa ofensiva conservadora na região, conseguiram derrubar três presidentes democraticamente eleitos. O primeiro deles foi em 2009, na Honduras, golpe contra o Manuel Zelaya. Todos devem lembrar, esse é um golpe ao estilo do século XX, um golpe com forças armadas, com militares, com toda a receita do que estávamos acostumados a entender como um golpe de Estado ao estilo das ditaduras dos anos setembro. Tivemos, depois de 2012, um golpe com estilo um pouco diferente, que foi o golpe do presidente Lugo, no Paraguai, e, esse ano, o golpe à presidenta Dilma, aqui no Brasil, em 2016, que, em alguma medida, em sua forma, foi antecipada alguns anos antes no Paraguai. Em todos esses casos, houve, me parece, uma disputa, que foi uma disputa semântica, uma disputa política, para definir esses acontecimentos. Falou-se muito de impeachment, de vazio de poder, por exemplo, que era a noção que se utilizou, basicamente, na Venezuela, mas também em outros países, e se falou, se discutiu muito sobre se seria ou não um golpe. E parece que os golpistas do século XXI não querem ser chamados, obviamente, pelo seu nome. Preferem, como preferiam, em alguma medida, antes também, manter, ao menos uma certa aparente normalidade democrática. Mas, enquanto isso, vão militarizando a região, vão construindo negócios e proteções para as empresas transnacionais, vão, em alguma medida, aprofundando o controle mediático, vão se aproximando do controle dos aparelhos de justiça. Minha questão aqui não é tanto dizer se é golpe ou não é golpe, porque me parece que, para além da discussão política, temos que olhar também para a discussão histórica e teórica, inclusive, sobre o golpe de Estado. A noção do golpe de Estado é uma noção muito antiga. Tive a oportunidade, agora, nos últimos meses, de estar em Paris discutindo bastante isso com alguns colegas franceses, que, obviamente, são especialistas em história e teoria do golpe de Estado. Lá se inventou isso. Em alguma medida, lá se provou, se teorizou sobre isso. Podemos pensar o golpe de Estado já no século XVII, por exemplo, com a aldeia. Podemos pensar o cupre de Tate como algo associado à raison de Tate. Podemos pensar o golpe como algo vinculado a uma inspiração maquiveliana, como a disputa de sujeitos que usam meios excepcionais para conquistar rapidamente o poder. Podemos entender o golpe, como se entendia, no século XIX, o golpe de Luís Bonaparte, por exemplo, o golpe narrado no XVIII Brumário, que, de alguma medida, inaugura o golpe de Estado moderno. Golpe moderno de Estado, golpe de Estado moderno. O golpe associado à forma Estado que conhecemos com militares, com burocracia, com uma série de dispositivos e de mecanismos que permitem a interrupção repentina, brusca da situações políticas. E, nesse sentido, me parece que é interessante, obviamente, recuperar parte dessa discussão histórica e teórica, porque, no fundo, o meu ponto é que, em boa medida, dos golpes, desde então, mantém sua essência. O que mudou foi o Estado. Chamamos o golpe de Estado, mas não podemos pensar que o Estado é o mesmo no século XXI que no século XX, que no século XIX. Golpes constituem derrubadas ilegais de um governo ou de governos constitucionalmente legítimos por elites estatais provocando, assim, uma ruptura institucional repentina. Há uma série de elementos históricos, teóricos, de todas as definições do golpe de Estado que parecem se manter, mantém sua essência. São eles o elemento da surpresa, são eles o elemento do uso de meios excepcionais para conquistar o poder, de um golpe no sentido, também da sua forma drástica, repentina, de uma ruptura não prevista. Um outro elemento tem a ver com a polarização dos sujeitos e um quinto elemento tem a ver com esse discurso, a evocação de discurso salvacionista, de salvação da pátria contra os problemas obviamente sempre dos governos em função dos governos anteriores e para isso não é a primeira vez que se evoca por exemplo a corrupção como um desses problemas que deveriam estar dentro do discurso salvacionista. Então, é golpe ou não é golpe? Na minha conta, é golpe por vários motivos, mas não só pelo sentido da disputa política por ser golpe ou é golpe. É golpe, inclusive, se olharmos a história e a teoria da política. Pensarmos que os elementos que compõem a essência do golpe de outro Estado na modernidade se mantiveram todos esses casos que eu mencionei na América Latina. O que mudou foi o Estado. O Estado mudou, há outras configurações de força, há outros elementos que em alguma medida estão associados às genômicas de ruptura institucional no contexto de profunda ambivalência democrática que constitui esse cenário que nós estamos vivendo hoje no qual a democracia nunca antes havia se estendido tanto pelo mundo mas ao mesmo tempo nunca antes havia sido tão criticada como tem sido agora. O que me parece importante para além dessa narrativa não vou poder me aprofundar muito sobre essa questão da transformação do Estado obviamente e do que seria um golpe do Estado no carácter século XX estamos vivendo um golpe que seria na verdade um golpe parlamentar ou um golpe que usa instrumentos supostamente legais para fazer essa ruptura drástica repentina o que me parece importante entender como chegamos a essa situação e como podemos eventualmente sair dela para além de pensar a discussão do se é golpe ou não é golpe me parece que isso já está decantado é importante entender ainda eu acho que isso não está bem explicado em boa parte dos debates públicos como chegamos a essa situação como saímos dos impasses que deles dessa situação se geraram e me parece que pensar isso obviamente é uma questão muito complexa não tenho a pretensão de resolvê-la aqui mas alguns elementos algumas questões que me parece importante são muito pontuais para construir uma interpretação alternativa ao como chegamos a essa situação e me parece que a primeira delas é uma análise que consiga combinar por um lado elementos sociais e políticos com elementos econômicos e culturais e por outro lado uma análise que permita combinar elementos de curto prazo com elementos de médio e longo prazo o que temos visto em geral são análises muito focadas na política institucional e no curto prazo que pouco olham para dinâmicas de conflito dinâmicas de contradições da vida política no médio e longo prazo para outras dinâmicas da vida social cultural econômica que certamente podem e tem me parece haver com a construção desse cenário desse processo que nós estamos vivendo então olhar para o médio prazo é dizer há uma série de contradições que foram sendo construídas na vida política brasileira nos últimos anos nos últimos décadas que são elementos importantes me parece para entender também o porquê no curto prazo estourou um evento crítico como foi junho de 2013 que não pode ser entendido simplesmente como o antecedente a antessala direta do golpe tem havido muitas interpretações que tem existido numa associação direta entre junho de 2013 e o golpe de 2016 e isso me parece profundamente equivocado profundamente equivocado porque não existe nenhuma relação de causalidade direta entre as manifestações de 2013 e o golpe de 2016 embora tenhamos que analisar em toda a sua contradição em toda a sua ambivalência a abertura societária que se produziu no Brasil em junho de 2013 como um evento crítico saturado de significações que não é sinônimo nem somente de uma potencialidade de emergência de um novo sujeito revolucionário como diriam alguns nem por outro lado é sinônimo simplesmente de um novo fascismo que está emergendo nas ruas é tudo isso junto e muito mais então o que eu queria em alguma medida fazer é tentar recuperar de maneira breve alguns dos elementos que me parece que nos levam a 2013 dentro da conjuntura política recente e como pensar esse período de curto prazo entre 2013 e 2016 dentro desse cenário mais geral da América Latina que eu mencionei no começo da minha fala obviamente a vitória do Partido dos Trabalhadores no começo do século XXI constituiu uma entre muitas outras vitórias de governos progressistas de diferente carácter na região que traziam bandeiras muito diferentes mas que levaram a centralidade de políticas sociais a centralidade de propostas importantes para recuperar o carácter popular da política latino-americana para além das dicotomias que foram construídas para analisar esses diferentes tipos de governo governos reformistas revolucionários nova e velha esquerda etc me parece que é um alimento importante e é fundamental para entender desglaces diferenciados dentro desses governos o primeiro deles é a temporalidade da emergência dos governos que chegaram ao poder não é a mesma coisa um governo como o do Partido dos Trabalhadores que emergiu nos anos 70 80 vamos dizer assim dentro do ciclo político da redemocratização como pensar governos que chegaram ao poder ou chegaram a ter uma representação forte dentro das instituições na América Latina no começo do século XXI mas que tem uma trajetória longa frente amplia muitos outros que olhar para governos ou partidos governos que vêm de partidos ex novo que foram construídos a partir de uma série de sinergias políticos sociais que foram se decantando num ciclo político muito mais recente é o caso do Evo na Bolívia o Evo só existe o governo do Evo só existe pela guerra do gás pela guerra do água por uma série de protestos e mobilizações que emergiram na Bolívia no começo do século XXI o governo do Correia só existe e a plataforma política que a sustenta pelo movimento indígena e pelas potentes mobilizações que o movimento indígena foi construindo no Equador esses governos que tem o impulso dos movimentos sociais mais recentes nos últimos anos me parece que se diferenciam um pouco dos governos com a maior longevidade no sentido de que chegaram mais rápido ao governo conseguiram ter um certo frescor um pouco maior uma relação sempre tensa mas um pouco mais oxigenada em termos de mediação com a sociedade com outros setores populares e ao mesmo tempo conseguiram avançar um pouco mais em agendas vamos dizer mais substantivas de democratização a vitória do governo dos partidos dos trabalhadores me parece que tem muitas semelhanças com outros governos então que já tinham uma trajetória longa do ciclo da redemocratização pós-ditaduras onde operou-se uma dinâmica de confluência entre por um lado mais democratização que era a proposta de todos esses governos políticas sociais reconhecimentos de minorias políticas populares mas também mais neoliberalismo mais democratização com mais neoliberalismo que significou um grau de benefícios para o capital muito grande às vezes inclusive muito superior ao que tínhamos com os tais governos neoliberais da década de 90 isso gerou obviamente um modelo não só no Brasil mas em outros países de consenso de classes muito forte tal da política win-win em todos os governos durante algum tempo ao menos uma relação muito complexa com os movimentos sociais e com os setores populares alguns dos quais foram para dentro do governo outros não tiveram apoio crítico de fora outros foram transitando entre esses dois mundos mas em alguma medida o selo principal desses governos durante bom tempo e esse foi eu acho o signo dos oito anos de governo Lula foi conseguir uma certa estabilidade em alguma medida devido a esse equilíbrio a esse consenso de classe a era Dilma o primeiro governo Dilma coincidiu com um cenário um pouco diferente desgotamento do modelo neodesenvolvimentista dos pactos interclassistas mas também com um cenário global o econômico um pouco diferente toda a conjuntura que se derivou da crise de 2008 afetou não era só Mara Linha Mara Linha afetou e forte demorou um pouquinho mais do que prevíamos mas afetou e forte também o Brasil vários outros países latino-americanos que mantiveram o modelo econômico basicamente orientado para fora nesse sentido eu acho que uma série de tensões inclusive antes de junho de 2013 já apareciam e podem ser entendidas como signos das contradições como signos das tensões entre setores políticos sociais movimentos sindicatos partidos junho foi simplesmente a catarse de um processo que em alguma medida vinha se decantando há algum tempo mas permanece em boa medida a meu ver como uma espécie de enigma para a sociedade brasileira um enigma porque também houve assim como com o golpe interpretações muito acaloradas para disputar o sentido do que era junho que explicaram me parece pouco em termos de contradições de ambivalências do que foi esse evento em junho tivemos uma indignação muito difusa discursos muito ambivalentes muito heterogêneos com uma ausência de mediação dos atores tradicionais partidos sindicatos uma capilaridade muito grande em todo o território nacional um padrão de ação muito mais conflituoso ao qual em alguma medida não estávamos já acostumados atores que emergiam na cena pública com mais visibilidade não quer dizer que surgiram em junho de 2013 mas apareceram ganharam mais visibilidade com o próprio MPL mas também atores à direita em junho de 2013 tendo como algo comum dentro desse signo de heterogeneidade de ambivalência total um profundo antipetismo à direita e à esquerda uma crítica muito forte aos partidos políticos aos sindicatos tradicionais e uma disputa ao mesmo tempo muito forte do próprio sentido das mobilizações das ruas essa fase catártica de junho de 2013 me parece que durou alguns meses para além de junho mas ali já era muito presente a polarização política que se acirrou um pouco mais tarde de maneira claramente forte essa polarização já existia quando nas próprias manifestações de junho de 2013 manifestantes que levavam bandeiras ou que levavam camisetas vermelhas eram agredidos já havia com a tensão social que experimentamos em boa parte dessas manifestações entre grupos diametralmente opostos em termos ideológicos mas o que nós vimos foi um acirramento dessas polarizações muito maior em 2014 no contexto de copa do mundo e de eleições 2014 levou a um acirramento dessa polarização que se confundiu em alguma medida sobretudo pelas eleições com o cenário político-institucional a polarização que era mais abrangente foi ficando foi se decantando em alguma medida a uma polarização cada vez mais clara entre por um lado um grupo concreto ou um campo político concreto que em alguma medida é o campo do PT o campo do MST dos sindicatos todo o campo político que emerge com a redemocratização que estava no governo e que não se restringe ao PT e por outro lado a direita seja essa nova direita organizada em torno do MBL vem para a rua etc como uma direita que já existia e que se revigorou com essas manifestações essa polarização entre dois grupos opostos entre bolivarianos e coxinhas entre fascistas e comunistas como se colocou no debate público muitas vezes era real mas simplista simplista porque na verdade boa parte boa parte do que emergiu em junho em toda essa complexidade e essa heterogeneidade acabou ficando de fora dessa polarização crescente que foi se acirrando cada vez mais e mais e mais por exemplo todos os grupos de carácter mais autonomista libertários contestadores do sistema críticos tanto da direita seja ela fascista ou liberal seja da entre aspas velha esquerda boa parte desses grupos em alguma medida se sentiram ou ficaram em uma situação um pouco complicada em alguma maneira não poderiam fazer um jogo de forçar politicamente demais para que a democracia com todos os seus limites formais procedimentais etc começasse a se derruir e não poderia ficar totalmente na oposição ao PT então nesse sentido batendo muito no PT porque seria em alguma medida confundida ou poderia ser vista para alguns como fazendo parte do jogo da direita esse cenário complexo que se abriu então a partir de 2014 abre um campo que foi se aprofundando cada vez mais com uma direita que em 2015 sai mais e mais às ruas com uma esquerda autonomista que vai se recuando e vai fazendo trabalhos muito pontuais de base invisíveis ou invisibilizados também pela mídia burguesa hegemônica e a polarização cresce ao ponto de termos clivagens muito fortes que vão sendo visíveis na sociedade brasileira e que como tem pouco tempo gostaria de falar um pouco mais sobre isso acaba chegando a situação dramática do golpe recente parece que desde então abre-se um novo cenário um novo cenário no qual a democracia foi violada parte desses grupos políticos que vieram dos anos 70 80 que emergiram nos anos 70 80 como os novos atores sociais da redemocratização o Eder Sader naquele livro dele quando os novos personagens entraram em cena quando ele identifica quem eram esses novos personagens era o PT era o novo sindicalismo era a CUT era o MST era tudo isso os novos atores daquela época passaram a ser profundamente coestionados e contestados pelos atores emergentes de hoje uma juventude ativista que não se reconhece no PT não se reconhece nesse campo político e entramos então nesse momento de transição política onde um ciclo curto de protestos que é o ciclo 2013 de 2016 em alguma medida vai se confundindo com o ciclo político longo que é o ciclo da redemocratização temos aí alguns encaixes e desencaixes de como esse ciclo político de protestos no curto prazo mobiliza referências muito importantes dos pactos da redemocratização quando eu penso agora não só os cenários das eleições de ontem mas olhando por exemplo para a profunda crise que o partido socialista espanhol está vivendo na Espanha me vem obviamente à cabeça o como não só aqui no Brasil mas em boa parte dos países que viveram esses processos de redemocratização nos anos 70 esses atores que foram centrais para constituir os pactos da transição e para aprofundar com políticas sociais para aprofundar com agenda reformista tem sido desafiados e afastados e perdidos perdido boa parte da sua base social da sua base eleitoral da sua capacidade de adesão política e nesse sentido o que nós temos então hoje é um cenário de uma transição me parece delicada porque obviamente sempre queremos transições e queremos soluções alternativas no curto prazo mas estamos de fato diante de uma situação daquelas históricas nas quais o velho não acabou de morrer e o novo não terminou de nascer podemos ver a garrafa meio cheia ou meio vazia por um lado isso pode ser extremamente desesperante porque obviamente a todos aqueles que defendemos a democracia estamos sofrendo e bastante com as consequências diretas rápidas do golpe retrocessos brutais em termos de políticas em termos de direitos em termos de vários valores normas sociais inclusive que eram importantes para alimentar um espírito convivial um espírito democrático na sociedade brasileira tudo aquilo que se constrói com décadas de lutas se rompe com semanas com dias com decretos muito rápidos vemos a garrafa meio vazia mas ao mesmo tempo me parece que o cenário pós-golpe abre também a possibilidade no médio e longo prazo da reconfiguração da construção de alternativas que estão se sedimentando ainda que estão ainda sendo gestadas e sendo processadas na sociedade brasileira que não vão ser alternativas políticas viáveis no curto prazo nem no terreno político institucional nem no sentido de uma talvez um impacto na agenda política imediata mas estão trazendo novos repertórios formas de pensar política como pensar as ocupações das escolas no Rio de Janeiro se não nessa chave como pensar toda uma série de movimentações que tem havido no Brasil no Rio de Janeiro nos últimos anos em termos de buscas de gerações de novas alternativas chegamos nesse cenário então onde os desafios da democracia brasileira são muitos e eu queria para concluir simplesmente anunciar algumas questões que me preocupam e que me parece que são desafios centrais para pensarmos coletivamente o primeiro é a questão da mediação política todo esse cenário gerou uma grave crise de mediação mediação entre a sociedade e as instituições então quando vocês colocaram lá na descrição da mesa o que seria as ruas e as instituições me parece que de fato hoje elas estão bastante dissociadas mas não totalmente porque nós vemos ao mesmo tempo o MBL e alguns grupos conservadores sendo chamados constantemente para o novo governo então há um efeito das ruas que estão em alguma medida reverberando nas instituições mas não é obviamente a conexão que nós gostaríamos que fosse todos aqueles que temos um espírito de transformações de democratização de uma sociedade tão desigual como a brasileira mas o fato é que os atores políticos tradicionais que faziam essa mediação foram colocados de lado e isso não se reconstrói de um dia para o outro parte dos movimentos sociais ainda tem uma mentalidade muito clássica nesse sentido e acha que tudo vai se resolver com formação política com trabalho de base numa chave ainda muito parecida dos anos 70 e 80 quando a sociedade brasileira mudou profundamente existe uma nova gramática cultural novas formas de socialização política a militância não quer entrar já mais via partido mas entra começa a militar hoje em termos geracionais muito mais através de pequenos grupos de afinidade pequenos coletivos e menos através do partido do sindicato uma militância que tem uma fronteira mais fluida que antes então nós temos que entender esse movimento societário essa transformação dos códigos sociais culturais para entender também como pensar alternativas para essa mediação as velhas receitas me parece que não não funcionam não se encaixam facilmente nesse nesse novo cenário ao mesmo tempo o próprio valor do voto se vê extremamente desafiado votamos ontem resultados que são difíceis de fazer um balanço agora rápido mas que em alguma medida mostram como o próprio partido dos trabalhadores perdeu várias prefeituras muitas aí é uma emergência de muitos outros grupos partidos que não tinham tanta força antes é uma reconfiguração uma disputa dos vazios que estão sendo deixados por esses grupos seja na política institucional seja na sociedade mas o próprio valor do voto como o golpe mostrou hoje tem sido posto também em xeque me parece então que há e com isso acabo dois desafios centrais outros dois desafios centrais sobre os quais precisamos pensar muito seriamente e urgentemente o primeiro é o desafio do diálogo geracional sem diálogo geracional dificilmente consigamos sair do impasse dessa transição que estamos vivendo parece que temos mundos campos separados em boa medida pensemos qual era a resistência qual foi a resistência ao golpe que gerações que setores quem é a geração que em alguma medida está radicalizando algo do processo político contemporâneo como são feitos esses olhares cruzados mútuos entre uma nova geração de militantes e uma geração de ativistas de militantes que contribuíram a consolidar não vou usar essa palavra consolidar que eu acho que não é mais apropriado mas contribuíram pelo menos a aprofundar a democracia no Brasil nas últimas décadas mas não estão de fato em diálogo não estão em sintonia parece que falam de mundos diferentes mundos diferentes participo às vezes de espaços muito distintos de movimento de partido de gente jovem com gusto tem uma sensação muito estranha quando vou circulando por esses ambientes e vejo linguagens leituras totalmente diferentes que não se aproximam nem tentam se aproximar e o outro desafio para a indústria nacional me parece que é um desafio propriamente de imaginação política de imaginação política no sentido de pensar esse curto prazo tão desafiante em termos de resistência necessária para em alguma medida tentar evitar que podem ser perdas ainda maiores mas ao mesmo tempo imaginação política para fazer isso sempre olhando para frente pensando o médio e longo prazo pensando a revitalização das forças políticas sociais resgatando coisas que às vezes parece que saíram saíram da discussão política no Brasil eu não escuto ninguém falando de utopia utopia questão essa ou palavra essa fundamental para mover a política historicamente e hoje às vezes parece que vivemos um mundo pragmatista e curto prazista onde estamos mais preocupados em recompor as forças para disputar as eleições em 2018 do que em construir alternativas de médio e longo prazo que avancem na democratização e na democracia no sentido mais substantivo o caminho é duro mas também é aberto obrigado obrigado prazer prazer estar aqui com o Breno participamos já algumas vezes ao longo desses anos conturbados de alguns debates algumas mesas tentando entender e fazer sentido do processo então mais uma etapa mais um conjunto de eventos e acontecimentos e mais uma rodada de debate bom vou fazer aqui uma reflexão meio anárquica em torno de alguns pontos alguns tópicos ao mesmo tempo sugerindo hipóteses para análise e outras vezes alguma descrição de segunda minha avaliação do processo então não tem muito começo nem fim porque também acho que é muito difícil distanciamento requerido do tema democracia brasileira muito difícil esse distanciamento para se organizar num raciocínio com o começo enfim no geral achei a intervenção do Breno muito feliz muito acertada não tenho muitos combates a serem feitos talvez em relação ao final eu acho que não pode 2018 precisa ser pensado com carinho com cuidado com estratégia mas vamos deixar aí para o debate o que a gente desenvolve desenrola daí eu fiz algumas intervenções recentemente sobre o suposto impeachment na minha avaliação não é o impeachment na minha avaliação uma ruptura das regras do jogo fiz também isso com o Fernando Guarnieri fizemos um pequeno ensaio pequeno fizemos um texto eu e o Zé Svaco um comentário sobre o livro do Leonardo Adritzer que na verdade é um serviu de pretexto para uma algo de mais fôlego sobre a conjuntura que a gente está querendo fazer juntando isso com também uma intervenção que eu fiz em Oxford isso antes de janeiro e fevereiro ou seja antes do impeachment então juntar esse caldeirão e lançar alguns pontos para o debate e também não posso deixar de analisar a eleição de ontem os resultados eleitorais tentando fazer encaixar aproveitar o resultado de ontem para para que ele faça parte do debate a gente não pode sair daqui sem discutir a rejeição da eleição de ontem bom é um ponto de partida importante mais conceitual é vou deixar isso para o debate é como é que a gente veria o processo de instabilidade política no Brasil que levou algo a parlamentar como fazer sentido disso aí e aí eu fiquei pensando e mobilizando algumas linhas de análise e uma linha de análise seria uma que se conhece que está em voga é uma linha de economia política e trabalha com a questão de democracia e desigualdade e segundo essa linha de análise não haveria porque termos tanta instabilidade no Brasil trabalha com a noção que democracia em sociedades muito desiguais economias muito desiguais cria um problema porque porque aquelas pessoas aqueles grupos que são donos da riqueza tem muito a perder com a democracia porque as pessoas que não são donas da riqueza vão tentar redistribuir a riqueza via impostos via taxação via governo via processo político então eles trabalham com a teoria clássica do eleitor mediano no texto lá do Meltzer e do Richards e a ideia básica a intuição básica é quando você tem muita desigualdade o eleitor mediano ele vai ter uma renda média muito diferente do eleitor médio a renda média vai estar mais para perto das pessoas ricas então o eleitor mediano vai usar o processo político para tentar redistribuir fazer com que sua média vá para o caminho do eleitor médio Aristóteles Marx quem você quiser bom mas aí isso depende aí tem um pouco além do Aristóteles isso depende do dependeria essa capacidade de algumas características da economia porque se o setor proprietário o setor capitalista ele tem uma riqueza característica natureza da sua riqueza de tal forma que ele pode ele possa investir lá fora se o capital pode esconder-se da taxação e é muito móvel a noção aqui a mobilidade do capital então o impacto de uma política agressiva muito redistributiva é muito grande para os eleitores de baixa renda portanto os capitalistas tem um argumento muito forte em seu favor para que não haja políticas tão agressivamente redistributivas no caso brasileiro é bem esse porque a riqueza brasileira é muito móvel ela não é totalmente assentada em coisas que não podem ser mobilizadas e redistribuídas para fora a riqueza brasileira não é totalmente dependente de um bem imóvel como por exemplo o petróleo como é característico de alguns países da América Latina como por exemplo Equador Bolívia Venezuela então a tendência seria analisar o caso brasileiro por aí na linha da economia política como tendente a estabilidade você tem governos moderados governos redistributivos até certo ponto porque tem muita desigualdade então a política evidentemente vai ser usada para redistribuição mas ela vai ser usada até certo ponto porque os capitalistas tem uma ameaça forte e crível eu tiro dinheiro daqui e invisto em outro lugar então essa linha de análise não tenderia explicar a instabilidade política e o golpe porque os capitalistas estão bem não há grandes temores redistributivos no caso brasileiro isso é uma primeira linha então por que golpe por que instabilidade uma outra linha seria a linha onde eu me sinto muito bem que é a linha institucionalista uma certa zona de conforto e a pergunta seria bom as instituições brasileiras levariam uma instabilidade necessariamente a ruptura do jogo democrático bom a gente tem um problema sério a acreditar nisso a gente teria que recuperar uma literatura que estava muito superada que era a literatura da má convivência entre presidencialismo e multipartidarismo uma literatura que acabou não dando conta dos processos políticos latino-americanos que caminharam para a estabilização para a governabilidade para a estabilização do processo então isso seria um problema primeiro mas a gente pode trabalhar e dar a mão palmatória não mas vai ver que as teorias que desmontaram o argumento da difícil convivência puramente institucionalista esses argumentos estavam errados como por exemplo da nossa querida Argelina Fernando Limongi eu mesmo escrevi algumas coisas nesse sentido e na verdade o argumento da difícil convivência puramente institucionalista presidencialismo com voto proporcional isso acaba dando ruptura e instabilidade mas o problema é o seguinte por que naquele momento por que a partir de 2013 por que conseguiu o governo Dilma e por que não antes o governo Lula por que o governo Lula foi um governo estável por que o primeiro governo Dilma até 2013 foi um governo estável como argumento institucionalista puramente institucionalista poderia me ajudar a explicar um processo de desestabilização da democracia a partir de 2013 qual foi a mudança institucional ocorrida nesse período não houve mas o processo político mudou de qualidade no que diz respeito ao grau de polarização e no que diz respeito a capacidade do executivo governar sem ter havido mudanças institucionais importantes então eu ficaria de novo sem uma explicação convincente eu não tenho uma explicação convincente seja da nova economia política que vem discutindo democracia estabilidade eles vêm recuperando a literatura de transitologia e vem tentando mostrar como você não consegue entender transições democráticas sem entender a natureza do capitalismo e do grau de desigualdade mas eu não consigo entender o processo brasileiro por aí eu não consigo entender o processo brasileiro como uma explicação puramente institucionalista porque eu vinha num processo de estabilização não houve mudança institucional e em 2013 e em 2014 eu vejo um processo de polarização radicalização e depois de de deslegitimação ou processo golpista então eu continuo sem uma um modelo a gente está sempre em busca de modelos de análise então recentemente eu voltei a mexer com uma certa literatura voltei um texto do Renato Bosch e também no curso de política brasileira mexendo com algumas análises na linha da eu acho que aí tem um caminho bom um caminho bastante interessante para trilhar que são uma literatura chamada de modelos de capitalismo variedades de capitalismo na literatura mas que é uma literatura já criticada pelo Renato Bosch e ele gosta de trabalhar com noção de trajetórias de relação estado de sociedade e ele faz um trabalho forte tradicional clássico com a Elidiniche depois vem fazendo com vários alunos dele em parceria em alguns livros tentando mostrar as modificações recentes no capitalismo brasileiro desde o governo Fernando Henrique para cá e o que significa o Nula nesse particular e aí a gente começa a mobilizar uma literatura interessante que é a literatura de correlação de forças que é muito utilizada em social democracia que é a literatura de constelação de forças então aí sim eu acho que existem variações importantes que podem ser mobilizadas porque é uma teoria que mexe muito com as estruturas contemporâneas do capitalismo que você está tentando ver mudanças na estrutura do capitalismo e houve uma mudança importante de 2008 e 2009 todas as consequências dessas mudanças a gente não está captando ainda mudanças na inserção internacional do Brasil no grau de financiarização do capitalismo brasileiro e portanto no grau de dependência que a economia brasileira tem no sistema internacional e também portanto mudanças no sistema internacional e no que eles querem dos governos nacionais isso a gente ainda não tem resposta portanto o que eles estão demandando de respostas dos governos nacionais e como os atores internos estão se articulando com esses determinantes do capitalismo internacional mas isso é um processo muito recente a gente está falando de 2008 e 2009 e para cá como o Breno mostrou vai pegar o governo Dilma essa crise não pegou o governo Lula vai pegar o governo Dilma lá na frente se a gente voltar para a literatura de variedade de capitalismo tão complicado aplicado no caso brasileiro a gente vai usar o Bosque depois mas assim o texto que assenta um entendimento sobre isso são trabalhos do Brent Snyder e depois em parceria com o grande inventor da noção de variedade do capitalismo que é o David Souskis e eles fazem um texto em conjunto e eles vão chamar o modelo brasileiro de um modelo hierárquico de capitalismo hierárquico você tem o modelo de coordenação que é o modelo alemão escandinavo onde você tem o Estado coordenando o capital privado e solidariedade com os sindicatos vai permitindo algum grau de redistribuição e vai adequando o mercado de trabalho para isso o mercado o sistema educacional o mercado de trabalho o sistema de redistribuição de welfare eles estão em complementaridade com a natureza do processo produtivo e com a maneira pela qual o Estado intervém na economia isso é um modelo europeu alemão escandinavo e um modelo norte-americano que é fortemente liberal fortemente assentado no ensino universitário segmentado quem está na universidade é o Willow quem não está na universidade é o Lusow vai para o setor de serviços com baixa remuneração e com pouca cobertura de welfare mas com muito emprego e com muita rotatividade e com pouca presença do Estado então esses são os dois grandes modelos e o americano e isso eles vão mostrando nessa literatura vão mostrando como a globalização e o capitalismo contemporâneo vai eles vão se encaminhando nessa direção e vão polarizando esses dois modelos isso vai se aprofundando e o brasileiro seria uma mania dos autores estrangeiros quando vão tentar entender o Brasil eles criam um modelo específico para a América Latina então tem um modelo coordenado um modelo liberal e um modelo latino-americano e aí o modelo latino-americano é o que eles chamam de capitalismo hierárquico que eles vão escrever lá e o Renato Bosch ele tem uma visão muito interessante que ele vai mostrar você não vai entender o modelo Brasil se você não precisa perceber a trajetória o modelo brasileiro sempre foi estatal coordenado desde o corporativismo só que ele se transformou correspondente às mudanças e à inserção nova do Brasil na economia internacional das décadas de 90 para cá numa direção fortemente liberalizante quando você tem eleição no Mula tenta revertir isso e trazer o Estado recuperando as capacidades estatais do corporativismo para tentar mais redistribuição mais coordenação estatal no processo de avanço do capitalismo brasileiro emiscuindo-se com as grandes empresas botando o Estado para trabalhar em favor das grandes empresas Então, eu acho que aí tem um... Quanto tempo eu tenho? Não quero deixar de falar da eleição e eu estou muito longe da eleição local no Brasil Então, eu juntaria essa visão da trajetória que, na verdade está em disputa o modelo de capitalismo correto? As variedades de capitalismo no Brasil estão em disputa a gente tem mudanças e guinadas importantes recentes do governo Colla Fernando Henrique tentando ir para o modelo mais liberal e aí uma rearticulação do modelo coordenado que havia estado com o governo Lula Dilma que está sofrendo uma inflexão de novo francamente em favor de uma... de um resgate do modelo liberal São as condições políticas para a produção disso e aí eu acho que tem a gente pode incluir um pouquinho de institucionalismo e pensar no fato de termos uma eleição em 2014 a Dilma ganhando eleição com o apoio da esquerda e com o discurso uma retórica de esquerda importante que foi isso que derrotou o Aécio Neves ou seja ela se aproveitou de um status quo no eleitorado contrário a uma agenda neoliberal isso é fato no Brasil não sei como é que isso vai ser reconstruado para 2018 a fotografia que se tira em 2014 é isso e aí o que aconteceu no Congresso o que aconteceu no Congresso foi uma correlação de forças que contrária a Dilma francamente a direita e mais com um grande número de parlamentares ligados a partidos que nós podemos dizer no mínimo não programáticos porque isso é um componente importante das variedades do capitalismo não é isso? é que se você tem partidos programáticos ou não partidos programáticos você tem condições mais propícias à geração de partidos programáticos e aí eu acho que tem uma literatura legal surgindo o próprio Fernando Guarnieri faz isso aqui tem o Fernando Limões em São Paulo a Lara Mesquita produziu uma tese doutoral aqui sobre coligações eleitorais e fragmentação eleitoral no sistema brasileiro como você tem isso tem mudança como você tem uma fragmentação contínua elevadíssima vai aumentando em 2002 desde 2006 2010 2014 e vai aumentando em partidos não programáticos certo? diminuindo a força dos grandes partidos que estavam dando a cara da democracia brasileira e aumentando os partidos o que que são esses partidos? eles são partidos que ganham cadeiras via coligações e Fernando Limões tem um texto muito bom com um rapaz que foi formado por ele na USP vacilai isso mostrando como as competições para os estados vão concentrando poucos partidos poucos candidatos para os governos do estado então a competição para o executivo vai concentrando entre PMDB PSDB e PT e a disputa para o legislativo cada vez mais dispersa por quê? porque os candidatos a governador compram os pequenos partidos os pequenos partidos dão mais tempo de TV para os grandes competidores e os grandes competidores oferecem a coligação para que os pequenos partidos consigam entrar no legislativo o que que isso significa? que você tem uma grande massa no legislativo de partidos clientelistas à direita certo? não necessariamente correspondendo às tendências do eleitorado que não seriam tão à direita então simulava hipótese que eu estou levantando condições propícias para uma reação à direita a uma tentativa de redefinir o modelo de capitalismo via PT via Lula via Dilma na direção de um modelo mais coordenado via Estado ok? então isso é uma assim um quadro conceitual estou tentando articular e se meus colegas da área de ciência política me anistiarem de curso semestre que vem eu vou tentar fazer um livro em torno disso então eu já estou pedindo para o César Guimarães e para o Carlos Milani me apoiarem no pleito no próximo semestre eu vou tentar apoiar no pleito para eu não dar curso e conseguir fazer o livro mas voltando aqui voltando aqui aqui chegando um pouco mais para baixo situação do golpe análise de conjuntura mais conjuntura quer dizer situação não é desafios da democracia no Brasil não é situação já é de desespero eu citaria a noção de reconstrução da democracia no Brasil essa imagem que eu estou tentando fazer por que reconstrução? porque eu acho que análise nacionalista clássica que eu aprendi e tento fazer é baseado no consenso dos atores principais em torno das regras do jogo correto? seja via de valores legitimidade das regras uma via mais voz e lina como vocês quiserem ou numa linhagem mais linhagem custo-benefício que foi estar lá no Robert Dow que é um é um empate ninguém tem vantagem de se sair da regra no jogo está certo? o custo da tolerância é menor do que o custo da maior desculpe o custo da tolerância é menor do que o custo da repressão quando a gente sai dessa seara fica difícil trabalhar com instituições as instituições perdem o seu sentido a lógica de jornalista fica difícil porque você não tem equilíbrio institucional o leque de possibilidades aumenta muito correto? eu acho que a gente está vivendo essa situação a gente poderia forçar a barra e pensar instituições no sentido mais amplo e aqui eu acho que a gente tem que mobilizar as instituições do judiciário e o ministério público como atores políticos que tem um superpoder e uma agenda política não há como pensar um jogo democrático sem o ator que representam as forças da esquerda correto? senão a gente não tem senão fica complicado não é certo? isso é independentemente da minha inclinação se eu sou esquerdista direitista liberal o que for não precisa pensar o jogo democrático eu tenho que incluir todos os atores certo? e a impressão que eu tenho é que há na verdade um problema aí no caso brasileiro na conjuntura por isso o desafio da reconstrução porque há um jogo de interdição da esquerda na competição eleitoral é difícil fazer análise institucionalista nesse sentido e eu acho que aí o ministério público e o judiciário são instituições fundamentais para entender o processo e a lava jato que tem uma agenda política exatamente essa que é de interdição de um determinado ator e eles mesmos os agentes da lava jato dizem que precisam de mecanismos de exceção para levar a cabo a sua tarefa correto? então fica difícil trabalhar política democrática com estado de exceção mas eles mesmos estão dizendo isso e os juízes que absorveram o Moro na decisão do TRF4 falaram isso para esse combate que está ocorrendo agora da corrupção sistêmica é preciso mobilizar instrumentos de exceção então a gente tem um problema aqui a gente precisa ser convencido de que estamos suspendendo as garantias individuais liberais as liberdades democráticas a gente precisa ser convencido de que não há problema disso que de fato é uma corrupção sistêmica e é preciso perseguir o PT e o Lula até a morte a gente não concorda com isso a gente não vai dialogar então pode ser um processo muito doloroso até a retomada do fio da neada pode ser bem doloroso então essa é uma outra uma outra linha de análise também que está na minha no horizonte e agora voltando aqui para o nosso problema não tem democracia sem a esquerda essa é a minha hipótese tudo bem os Estados Unidos tem lá uma esquerda que está lá no partido democrata mais ou menos temos aí uma eleição agora as eleições locais a gente sabe que tem eleições nacionais e eleições locais eleições locais não podem ser traduzidas em eleições nacionais esse aprendizado análise eleitoral 1 primeira primeira aula não traduza não leia a política nacional através de resultados locais não sabemos o que acontece com a esquerda e com o PT especificamente se você tem uma migração muito forte dos candidatos que estariam competindo pelo PT e isso explica digamos metade daquilo que ele perdeu ele perdeu 60% das prefeituras mas a gente precisa saber se os prefeitos foram reeleitos mas em outros partidos isso a gente não fez essa conta a gente não sabe a magnitude disso pode ser bem significativo aqui em Niterói a gente tem um exemplo o Rodrigo Neves foi para o segundo turno tá certo e o PT com ele então a gente não sabe o Molon fez um movimento parecido achando que podia se dar muito bem parece que o resultado não foi bem o que eu quero dizer o que eu quero dizer é que a gente tem que ter calma na leitura do resultado eleitoral porque são eleições locais então você tem essa diferença importante os temas não é isso? a racionalidade do eleitor as escoligações a história do município mas o fato é que o PT era o terceiro colocado depois do PSDB e passou a ser o sétimo colocado em número de prefeituras não é pior acho que é o décimo é o décimo é o décimo PMDB, PSDB, PSDB tá não sabemos se esses caras permanecessem no PT o que que aconteceria o fato é que um instrumento importante desse espectro político da esquerda foi duramente golpeado na urna duramente 60% uma coisa que eu nunca tinha visto acho que comparável em alguns casos o caso da Venezuela ou aqueles dois partidos que competiam de uma eleição para outra como é que era o COPEI e o outro AD não é isso? um caso ou outro não era era um oligopólio partidário ali bom o que eu queria terminar é que não sei que cenário de reconstrução desse campo pode ser pensado o Breno tem toda razão só enfrenta problemas duríssimos na Espanha um cenário que foi desenhado há muito tempo no Uruguai foi de frente amplo outro agora em Portugal com uma frente de partidos de esquerda aí é muito para debate muito debate tem que acontecer eu comecei a ler um artigo do Luiz Felipe Miguel sobre as eleições locais e achei muito interessante ele falou assim ele escreveu não adianta a esquerda imaginar que pode prescindir do PT na organização da resistência ao movimento à direita que está colocado o PSDB aumentou em 15% as suas cadeiras elegeu o Dória que tem um discurso francamente liberal num ato cano que possa dizer que o partido vai substituir o PT na promessa social-democrata no Brasil é complicado então não, não claro talvez o argumento é que um dos problemas foi a tentativa do PT de hegemonizar a esquerda eu acho que tem que discutir os problemas acho que tem que fazer uma tem que fazer uma tem que fazer uma análise muito bem definida e depois assim o cientista político é o campo da esquerda é importante como é que a gente vai analisar isso independentemente de ser X ou Y partido A ou partido B como é que se vai organizar esse campo para não se criar um vazio e comprometer definitivamente a questão democrática no Brasil era isso muito obrigado Obrigado.